Música O sonho da casa própria já é uma realidade para muitos brasileiros. São 3 milhões e 200 mil unidades contratadas e 1 milhão e 500 mil entregues em 5 anos. Os números do Ministério das Cidades revelam que o programa Minha Casa Minha Vida gerou emprego e renda para diversos setores da economia, principalmente de construção civil. Veja nesta reportagem da NBR. Música Muito trabalho nos últimos anos e também muito o que fazer daqui para frente. Construtoras que antes eram consideradas pequenas tiveram grande desenvolvimento quando passaram a construir moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Música Aqui, por exemplo, uma construtora de Brasília lidera um empreendimento de 42 condomínios de apartamentos. São cerca de 6 mil unidades sendo erguidas. Uma obra em larga escala. Música A grande demanda pelas moradias populares fez muitas empresas criarem linhas de produção para acelerar as obras. Música Nós temos duas usinas de concreto dentro do canteiro de obra. Então você concreta as paredes e a laje junto. Aquilo desforma no outro dia e você já está com o apartamento praticamente pronto. Música As partes elétrica, hidráulica e sanitária também têm estratégias de produção. Os trabalhadores montam kits que substituem os tubos de PVC e de cobre. Os materiais vão direto para o canteiro de obras para serem colocados nos apartamentos. Economia de tempo quatro vezes menor que o exigido em uma instalação convencional. Ainda para garantir agilidade e qualidade com menores custos, é utilizado este equipamento para a pintura das moradias. Por aqui, nada de desperdício. Música A pintura, a gente adota os equipamentos mecânicos, mecanizada, para justamente acelerar o processo. Ela garante para nós a qualidade do produto, porque ela dá uma homogeneidade no que está sendo aplicado e acelera, diminuindo demais a mão de obra e com um ganho de escala e velocidade muito importante. Música Assim como em Brasília, outras construtoras espalhadas em todo o país também investem em inovação para desenvolver processos construtivos. É o impulso do Minha Casa Minha Vida na economia brasileira. Música Essas seis mil lidadas, nós temos lá mais de dois mil funcionários diretos, fora os indiretos. Então, mexe muito com a economia. Música Com investimentos de 198 bilhões de reais, o programa Minha Casa Minha Vida sustentou cerca de um milhão e trezentos mil empregos no ano passado, além de gerar renda adicional em toda a cadeia produtiva da construção civil. Música A atividade de construir movimentou quase 17% a indústria de materiais, quase 2% a indústria de máquinas e equipamentos, 6,5% o setor de serviços e quase 65% a construção. As áreas de materiais de construção e serviços, por exemplo, alcançaram em 2013 11 bilhões de reais. Os números apontam ainda que a cada um milhão de reais investidos no Minha Casa Minha Vida, o governo federal mantém ativos 32 setores da economia. São pessoas que estão morando com melhor qualidade, que vão ter energia elétrica, saneamento e moradia com mais dignidade. Isso tudo é contabilizado dentro da minha conta de, os técnicos chamam de formação bruta de capital fixo, que é o volume, que é a conta do investimento que o país tem, que está fazendo. Música 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 Música